Então, nós temos um problema... Eu não pensei nisso na hora que eu comecei a fazer essa série de vídeos dos Free Time Events, mas... Não tem como voltarmos atrás do nosso progresso de Hope Fragments. Então, simplesmente, vão ter alguns personagens que não vamos conseguir fazer nada. Por exemplo, deixa eu explicar pra vocês. O modo Island Mode, aqui do Danganronpa 2, ele... Eu sei que é redundante falar modo Island Mode, enfim. Ele é liberado quando você zera o jogo. E você só consegue acessar ele em um save que você já tenha zerado o jogo. E se você tem um save que você já zerou o jogo, você provavelmente já fez algum Free Time Event enquanto você jogou o jogo. E, acreditem, nem eu, nem ninguém na internet tem um save que tenha o jogo zerado sem ter feito algum Free Time Event. Então, basicamente, nós trazemos todo o progresso de Hope Fragments do nosso save do jogo... Para cá, no Island Mode. E, por exemplo, como vocês estão vendo, a Chiaki aqui está completa. Não tem nada que eu possa fazer. Eu não consigo sequer começar o nosso evento com ela aqui no Island Mode, porque... Caramba, você pesa 46 quilos só, garota? Porque não tem como. Nós já completamos ele no modo principal, na minha série. E, absolutamente, todo mundo já fez Free Time Event também, com outros personagens. Eu poderia ficar procurando saves que não tenham Free Time Event com tal personagem X para começar, mas eu simplesmente não acho. Eu não achei nenhum save que não tenha, pelo menos, Free Time Event completo com a Chiaki. Todo mundo gosta dessa garota. Todo mundo fez o Free Time Event dela. Então... É, eu tenho um problema aqui agora. Eu não sei o que eu posso fazer. Talvez eu só faça os Free Time Event de pessoas que eu não fiz até agora. O problema é... A Kani, ela está no nível 2. A Peku está no nível 2. A Sony está no nível 2. Então, isso é um saco. Porque eu já fiz uma parte deles. Eu não queria começar o vídeo fazendo pela metade. A eBook, por exemplo, eu deixei no último nível. E eu não completei ele na série porque, enfim, acontecimentos inesperados. Isso é péssimo para esse tipo de vídeo. Então, me dê alguma ideia. Me dê alguma sugestão. Eu já procurei todo lugar. Eu não encontrei nenhuma solução para isso. Você é obrigado a recomeçar o jogo do zero e zerar ele até o fim. Sem fazer nenhum Free Time Event. E eu não vou fazer isso, meu amigo. Esse tipo de vídeo é para tomar menos tempo de mim. Eu não sei o que eu posso fazer quanto a isso. Porém, enquanto não fazemos progresso nessa ideia. Enquanto eu não tenho uma ideia melhor para isso. Ou não encontro um save que não tenha algum dos Free Time Event feitos. Nós vamos sair com a Mahiro. Porque, obviamente, não tivemos tempo na série para poder sair com ela. Então, olá, Mahiro. Você, pelo menos, dá para completar aqui hoje. Vamos passar o tempo com você. E não. Eu não me esqueci. Para quem viu a série do V3. Eu não... Ou do 2. Eu não lembro quem foi. Acho que foi no final do 2. Eu não me esqueci de quem é o Mahiro. Foi seu sarcasmo aquilo. Tá? Enfim. Ah... Se ela quebrou... Pera, eu não... Eu não peguei o que você disse. Pera, desculpa. Ah, Mahiro... Fuck. Calma aí. Qual... Cadê o log? Ah, não... Fuck. Ah! Ok, agora sim. E aí, Mahiro. Tudo bom, minha garota? O que eu desejo fazer com ela? Vamos só passar o tempo juntos, texto verde. Para de pensar em besteira. Por favor. Jesus. Não precisava também disso. Outro personagem também que tem uma... Baita dublagem. Eu fiquei apaixonado pela dublagem dela no projeto da Kibble. Então, estejam ansiosos pela dublagem do jogo. Quando estiver completo. Tem ótimas pessoas trabalhando nele. E... Eu devia tomar mais cuidado com a minha câmera. Se ela quebrar, vai ser impossível eu mandar ela para o concerto agora. Mas ainda assim, é estranho não usá-la. Tem tantas coisas aqui que eu quero tirar foto. Eu vou tirar algumas fotos da paisagem, mas... Se você sentir vontade de me acompanhar, vai em frente. Vou um pouco errar no meu tom ali, mas... Eu acompanhei a Mahiro enquanto ela tirou fotos e aprendi um pouco sobre fotografia no progresso. No processo... Parece que eu e a Mahiro ficamos mais próximos. O que eu posso dar para a Mahiro? Ah... Ela provavelmente ficou um pouco desidratada de tanto dar quanto tirar foto. Ainda mais numa ilha como essa, que é super ensolarada. Então, vamos dar uma garrafa d'água para ela. Se você realmente vai me dar isso, eu... Acho que eu posso aceitar, mas... É sem sentir eu te pedir para pensar sobre o que eu realmente gosto. Qual é? Você gostou, né? Ah, Ajme! Fique parada aí mesmo! Say cheese! Just kidding! Você já tem dublagem nessa hora? Hã? Oh, pera! Eu já sei porque ela só tem dublagem nessa hora. Oh! É o que eu estou pensando. Tá legal. Vamos deixar isso para descobrir depois. O obturador da câmera fez clique. Eu acho que a Mahiro queria tirar uma foto minha. Bem, eu acho que isso já é o suficiente. Sim, isso é realmente uma cara estúpida. Cara estúpida? Isso é só porque você tirou uma foto minha de repente? Só para você saber... Não é como se eu quisesse uma foto sua ou algo do tipo. Eu juro, por qualquer deus que estiver ouvindo isso que é verdade. Isso é apenas uma recordação. Então, você não precisa ir tão longe, cara. Mas que tipo de recordação? Uma recordação é apenas uma recordação. Eu quero recordar isso agora. Todos nós vivemos juntos nesse lugar. Estamos vivendo juntos. É bem simples. Mas, nesse tipo de situação, é fácil esquecermos isso, sabe? Come on! Então, eu decidi fazer uma recordação de todo mundo, todo dia, para não nos esquecermos. Isso é basicamente a única coisa que eu posso fazer agora. Entendo. É uma boa ideia. Eu não teria pensado em fazer alguma coisa assim. Mahiro, parece uma pessoa bastante firme. Mas, tirar foto de garotos não é legal. Então, eu acho que... Está bem se eu apenas tirar uma foto a cada três dias. Você já está se contradizendo o que você acabou de falar. Você não é confiante. É tão incrível que sua prioridade esteja em xeque. Ah, o que você está falando? Ah! Eu não estou entendendo nada! Mais importante. Nós temos um oceano azul e uma praia branca aqui. Mas, esse animal de polícia estranha estraga tudo. Não importa o quão bonito seja o cenário, se o rosto do sujeito não se destaca. Ah, eu sabia! Se você ver o Monacoma de novo, capture ele! Pera, mas a Monami já fez isso. Eu posso tirar uma foto da Monami facilmente, mas ela vê o que eu estou tentando fazer toda hora. Um dia, eu com certeza vou capturar ela com o meu visor. E eu serei mundialmente famosa por fotografar algo tão grande. Você está me chamando de goida? Bom, então... Eu estou ocupada, então. Acho que eu fiz você mais tarde. Depois de controlar tanta conversa, a Mahira, de repente, mudou o assunto e foi embora. Ela só brava algo assim. Eu falei algo estranho. Descubra. No próximo Hope Fragments que vamos pegar com ela. Bom, isso é mal. Eu não tenho entendendo o que está acontecendo. Conseguimos o Hope Fragments. E ela disse que só tiraria foto de mim daqui a três dias. O que... Talvez signifique que nunca mais vamos falar com ela. Ou talvez eles tenham feito um free time event especial só para esse momento daqui. Eu não sei. O que você acha, Usami? Ok, vamos conferir se ela ainda vai estar lá e se vamos conseguir fazer o nosso próximo nível por aqui. Mahiro? O que eu desejo fazer? Vamos passar um tempo juntos. Por que não? Jeez! Não preciso também ficar falando jeez toda hora com essa voz. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu só quero tirar uma foto com você e passar um tempo para a gente conversar. Vamos tirar um presente. O que ela iria gostar? Hum... Você tem alguma câmera por aqui que ela iria gostar de receber? Em algum lugar tem alguma câmera. Eu sei disso. Porque eu já... Aqui! Uma câmera Kirlian. Eu acho que ela não vai gostar disso. Hum... Não está no meu guia dizendo que ela não vai gostar. Que droga! Pera, 58, 57, 56, 55. Um grampeador. É... Não, eu vou dar essa câmera, Maze. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Realmente posso ficar com isso? Obrigada, Rajmi. Eu vou me certificar de cuidar bem disso. Sabe, eu estava pensando nisso por um momento. A Mahiru está tirando um monte de fotos, mas... Eu me pergunto se alguma dessas fotos pode conter algum tipo de pista. Ei, Mahiru. Sobre as fotos que você anda tirando. Eu não ligo de mostrar elas, mas... Tenho certeza que você não vai encontrar grandes coisas. Hã? Você está se perguntando se elas têm alguma pista, certo? Infelizmente, eu não tiro foto dessas coisas. Ah, o que isso significa? Você sabe se você ver uma. Aqui. Ela me deu sua câmera. E quando eu olhei a tela da câmera, eu vi... Um monte de sorrisos. Eu não te disse. Esses são os tipos de fotos que eu tiro. Eu nunca vi ninguém sorrir assim antes. Mas ela não tira muitas fotos de garotos, porque ela não quer abaixar a sua guarda perto deles. Enfim, definitivamente parece que todos estão se divertindo. Que devem ter esquecido a situação que estavam. Meu Deus. Meu Deus. Bem, pelo menos me diga o que você achou delas. Ah, ah, sim. São incríveis. Ei. Palavras como incrível, impressionante, maravilhosas, não são elogios. Elas são como meia boca e insinceras. Eu realmente odeio quando alguém fala coisas assim. Ah, foi mal. Acabei de me lembrar. Ela ficou um pouco brava quando eu falei isso antes. Talvez ela esteja certa. Talvez seja rude não avaliar seu trabalho corretamente. Talvez. Por que ele falou assim? Bom, eu não posso dizer bem, mas... Isso faz o meu coração se sentir quente. Você realmente deve gostar de tirar fotos, Mahiro. Você pensou isso por tanto tempo e é isso que você tem a dizer? Quer dizer, isso é tão óbvio. Se eu não gostasse de tirar fotos, eu não estaria tirando fotos numa situação dessas. É, você tem razão. As fotos retratam tudo. Seja algo alegre ou triste. Essa é a verdade contida nessas imagens. Isso é... E não importa a situação que estamos. É o trabalho de um fotógrafo tirar fotos. Isso é basicamente o que minha mãe me falou. Sua mãe também tirava fotos. Minha mãe era uma fotógrafa de guerra bem famosa. Uau. Mas eu apenas tiro fotos de pessoas sorrindo em lugares normais. Mas por causa do meu tema, do meu trabalho ser bem convencional, as pessoas não ligam em julgar ele. Elas falam coisas como... Você devia tirar mais fotos incríveis e tudo mais. Eu realmente não sei muito sobre fotografia, então eu realmente não posso dar nenhuma opinião profissional, mas eu gosto como as fotos são tiradas. Eu gosto delas. As suas, no caso. Como eu deveria dizer? Isso me faz perceber a importância do que está bem na sua frente. Pera. Será que era isso mesmo? Jeez. Jeez. É isso. Você fez um bom comentário finalmente. Ah. Uh-oh. Eu acho que... Eu posso mostrar para você minhas fotos de novo da próxima vez. Tchau. Amarrindo rapidamente. Se afastou. Eu sei que ela está se abrindo um pouco mais para mim. Nice. Cara, ela é uma boa personagem. Eu faço bullying com ela, mas... É só porque ela foi a primeira a partir, mas eu gosto dela. E eu não estou dizendo isso só porque... Eu vou ser cancelado se eu disser que eu não gosto de algum personagem. Porque minha opinião não é de nada aqui. Mahiro, eu ainda tenho tempo com você. Ok. Você ainda está aqui. Você ainda não se foi. Vamos sair com ela de novo. Eu realmente achava que não tinha tempo de completar o Fritamiveto. Meu Deus, Mahiro. Para. Eu realmente achava que eu não tinha tempo de completar o Fritamiveto com ela, mas... Parece que estamos chegando lá. Faltou só mais... Dois níveis? Três? Bom. Eu não sei. Talvez eles tenham feito eventos especiais só para ela aqui no Island Mode. O que é legal. Então, deixa eu ver o que eu posso dar para ela aqui. 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. No meu guia está dizendo que ela gosta disso. Eu vou dar isso para ela. Mas eu não consigo ver ela gostando de uma coisa como essa. Uma camisa de força. O que isso significa? Oh, fuck. Estava no guia. Caramba, eu não posso acreditar. Não tem jeito de eu aceitar isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Vocês já perceberam que a Kani dormindo é a única que tem um Sprite diferente de todo mundo? Porque o peito dela fica... Literalmente fazendo volume no cobertor. Ok. Round 2 com a Senhorita Mahiro. Vamos ver se dessa vez eu acerto o que você quer receber, garota. Talvez ele vai ser para algo mais... Seguro. No caso, uma garrafa d'água. Não tem como alguém não gostar de uma garrafa d'água. Por favor. Gosta de uma garrafa d'água, Mahiro. É só o que eu te peço. Eu não queria te dar aquilo. Eu juro. Eu não quero dar outra garrafa d'água para ela também. Calma lá. Se eu conseguir o 20, 20, 20, 18, 19, 20, 21, 22. Está dizendo que ela vai gostar disso. Eu espero que seja verdade. Por favor. Ai, ainda bem. Oh, você é surpreendentemente atencioso. Thank you. Eu acho que minha opinião sobre você é um pouco diferente agora. Obrigada. Ela morreu. Só por garantia. Eu quero confirmar se isso é realmente o que está acontecendo aqui. Mahiro. Se for o caso, você é muito intrigante. Calma lá. Eu vou ficar muito chateado se for o caso. Só para custar mais. Não tem como você recusar uma água de coco, não é? Yeah, yeah. É tão óbvio que você está tentando me conquistar com essas coisas, mas... Eu acho que eu vou aceitar isso por enquanto. Obrigada. Ah, Hazme. O que foi? Ai, ok. Ela não morreu. Nossa, que susto. Eu achei que... Ai. Por que ela recusou aquilo daquela vez? Ela parece brava. Será que fez alguma coisa? Ei. Sua manga está suja. Caramba. Você tem que lavar sua roupa corretamente. Tem uma máquina de lavar e um secador no banheiro no seu chalé, certo? Eu não estou dizendo que você tem que lavar essas roupas todos os dias, mas... Você tem que lavar de vez em quando, sabe? É. Você tem razão, mãe. Aquele idiota do casuístico estava falando que nunca lavou o seu macacão. Por que os garotos são tão preguiçosos? Ei. Escuta aqui. Nós temos outras coisas para fazer também, viu? Eu não consigo pensar em nada assim de cabeça, mas nós temos. Jesus. Caramba. Você não tem salvação. Para o cheiro e isso. Eu vou lavar para você. Ué. Isso está indo rápido demais, marreiro. Está tudo bem. Eu mesmo lavo mais tarde. Você diz isso, mas você não vai lavar, né? Por isso que eu estou dizendo que eu vou lavar para você. É sério. Eu garanto que eu vou lavar depois. Então, não se preocupa. Caramba. De um lado, uma garota que quer tirar a roupa para você o tempo inteiro. E outra, uma que quer que você tire a roupa. Certo. Tudo bem, então. Mas se na próxima vez eu te ver de manga suja de novo, eu vou ficar realmente zangada. Entendeu? Entendi. Como se eu estivesse tomando uma bronca da minha mãe ou algo assim. Poxa. Mesmo eu me preocupando com você, você ainda faz essa cara de bravo. É como se eu estivesse fazendo isso porque eu quero, sabe? É porque você está sendo preguiçoso, que nem meu pai. You piss me off. What the fuck? Não me compara com seu pai no contexto desses. Ah, caramba. É por isso que eu odeio garotos. Agora você me mencionou isso. Você falou mais cedo. Pelo que eu me lembro, a mãe da Mahiro era uma fotógrafa de guerra. Sua mãe era uma fotógrafa de guerra, não é? Então, ela viajava muito. Sim. Ela ficava fora a maior parte do ano. Então, você faz todo o trabalho do médico enquanto ela não está em casa. Eu não tenho escolha. Não tem ninguém que faria isso por mim. Mas está tudo bem. Eu gosto mais da minha mãe quando ela está fora tirando fotos. Sei. Desde que eu era pequena, a primeira coisa que ela fez quando chegou em casa foi me mostrar as fotos que ela tirou. Fotos cheias de sorrisos de pessoas. Eu tenho certeza que ela provavelmente tirou um monte de fotos horríveis também, mas... Ainda assim, ela apenas me mostrou que tinham pessoas felizes e sorrindo. Então, é por isso que você gosta das pessoas sorrindo? Mas... Na verdade, eu... Não sei o que fazer. Isso é realmente certo para mim? Apenas tirar fotos do mundo que eu estou vivendo? Eu queria visitar diferentes locais e tirar fotos do lindo sorriso das pessoas, igual a minha mãe. Mas eu acho que a vida não é tão simples. Quer dizer... Se eu ir para outros lugares, o meu pai vai ficar sozinho. Mesmo que ela reclame sobre isso, ela é realmente boa em cuidar das pessoas. Bem, ela tem que ser. Quanto ao contrário, não teria como ela tirar fotos de tantos sorrisos. Ei. Por que você está me encarando assim? Ah, enfim. Não esqueça de lavar suas roupas, tá legal? Se você não conseguir, eu acho que eu posso te ajudar. Mas me avise. É que eu posso me preparar antes. Ah, tá legal. Depois de falar com o Tom tímido, mas ele se retirou com a sua cabeça abaixada. Ela estava curada ou... Eu estou imaginando coisas... Não, definitivamente ela estava curada. Ó, eu não sei por quanto mais tempo. Eu ainda estou um pouco receoso. Faltam dois níveis ou coisa assim. Eu estou com muito medo de alguma coisa dar errado. Até lá. Ah, droga. E falaram e dá errado. Desculpa, Monami. Eu não tenho como fazer nada aqui. É, eu sei. Eu sei. Eu sou uma desgraça. Eu sou a vergonha da profissão, mas... Ei, olha só. Você me deu a tarefa de novo. Sai daqui, o... Pirralha. Tá legal. Ah... Isso não é bom. Vamos botar os garotos para descansar agora, finalmente. Vamos botar todo mundo para descansar e botar... O resto das garotas para trabalhar. Precisamos de um equilíbrio perfeito aqui. Então, vamos lá. Ok, mais uma vez aqui. Na corrida, pela Mahiro. Me diz que você ainda está viva, garota. E que eu não estou só falando com um fantasma aqui agora. Faltam dois níveis. Só mais dois. Eu sinto que eu já ouvi isso quatro vezes. Então só falta um nível. Por favor, me diz que você vai estar bem. Eu não sei qual é esse nível, para ser sincero. Pelo tempo de gravação, provavelmente ainda faltam dois, mas... Deixa eu ver. O que eu posso dar para ela? Eu não queria arriscar. Eu vou dar... Eu não quero que ela fique sem água de coco. Mas eu já dei água de coco para ela, não foi? Então... Deixa eu tentar dar alguma outra coisa. Talvez o item de número 86, segunda lista, ela vai gostar dele. Ah... Eu não sei qual é. 100... 99, 91, 97, 96, 95, 94, 93... Isso aqui. O mesmo item que eu dei para o Nagito daquela vez. Eu não sei porque vocês gostam disso, mas... Tá tudo bem eu aceitar uma coisa tão incrível assim, nem ao menos ser o meu aniversário. Claro que tá. O que eu devo fazer? Eu... Estou muito feliz. Ei. Ah, Hashmi. Fique parado aí. Ah. Clique. O obturador fez clique. Olha que cara de estúpido. Pera, isso... Isso já teve. Que tipo de cara eu estou fazendo? Me mostra. De jeito nenhum. Por que não? Então, apaga essa foto e tira outra. Eu vou me certificar de fazer outra cara que me sou de estupro. Não, você não pode. Por alguma razão, o jeito que a marrinha sorriu e faz eu pensar que ela está se divertindo. Por alguma razão, eu estou envergonhado. E por outra razão, eu acho que eu já vi esse evento hoje, mas de um jeito diferente. É apenas uma perca de memória tirar uma foto minha fazendo uma cara estranha. Eu nunca pago uma foto quando eu tiro. Esse é o meu jeito de um fotógrafo de ser. Meu jeito ninja. Não importa que tipo de foto seja. O momento que eu tirei ela só existe naquele momento. Além disso... Ah... Tímida. Ah. Nada. Esquece. Você gosta de tirar fotos? Não, eu nunca tirei. Ah, eu não tenho certeza. Eu praticamente só uso a câmera do meu celular. Caramba, você não é nada legal. Come on. Mesmo que você não seja familiarizado com câmeras, deve pelo menos saber que tipo de câmera eu tenho, não é? Sim, uma DSLR. Ah, ou SLR. Tem uma pequena diferença entre as duas. Ah... Eu errei, mas... É, uma SLR, não uma DSLR. Eu estudei um pouco de câmeras na faculdade, mas foi bem pouco. Por isso que eu errei a parte do D, mas... Ah... Você não parece muito confiante. Eu não posso evitar. Ah, eu não sei muito sobre câmeras. Mas eu definitivamente estou bem interessado. Mais do que antes, pelo menos. Ah, entendo. Então... Que... Que tal... Ahm... Esquece. Eu preciso ir pra um lugar agora. A marreira fugiu, mas... O que ela ia falar? Eu não faço ideia. Podemos descobrir isso no nosso próximo nível de free time event. O último, por sinal, que será feito no feriado, porque eu pisei na bola seguindo um guia que mandou dar uma camisa de força pra uma garota que é uma fotógrafa. Fala sério, higiene. Qual foi? Ok. É, eu sigo o guia da higiene para presentes. Por que não? Talvez ele venha seguindo da Steam. Eu não sei. Bom. Vamos sair com ela de novo e... Pela última vez. Eu vou seguir a tradição. Eu sei que eu já dei uma água de coco pra ela antes, então... Eu vou... Eu vou só fazer a mesma coisa, porque eu não acho que eu tenho outro presente que ela queira. Então, marreira... Tal... Não, calma. Talvez eu tenha o presente que ela queira. Vocês estão vendo? Olha só. Eu tenho a roupa da Shaki já. O que é que eu não consigo fazer o free time event com ela. Que é uma pena. Realmente uma pena, mas... 115, 114, 113, 113, 113... Tá dizendo que você vai gostar disso? E eu acho que sim, porque é uma foto, então... Por mais que seja da Junko ou Enoshima... Você é surpreendentemente atencioso. Eu acho que minha opinião sobre você é um pouco diferente agora. Obrigada. Ah... Ei... Eu... Preciso falar uma coisa com você. Pode me ouvir. Bem... Isso depende do que você vai dizer. Caramba, por que vocês garotos sempre falam coisas assim? Vocês realmente suspeitam tanto assim das garotas? É claro que não. Ai, meu Deus. Eu fiz ela chorar. De alguma forma, parece menos seimosa do que o de comum. Os olhos dela estão vermelhos. Espera. Ela não está prestes a chorar, tá? Ela está... Foi mal. Eu vou ouvir qualquer coisa que você ia dizer. Qualquer coisa? Ah... Bem... Você sabe... Se tiver alguma coisa que eu possa fazer... Você não precisa ter medo. Não é como se eu fosse te pedir alguma coisa sem nexo. Mas... Isso é uma coisa que só você pode fazer. Ah... Só eu? O que ela quer dizer? Eu não consigo nem imaginar o que ela vai me pedir. Ah... Como esse lugar não é muito bom, nós podemos ir para outro lugar. Ai, não. Mahiru me arrastou para longe dali. Ah, ok. Nós estamos no quarto dela. Tudo sob controle. Não tem mais ninguém na praia. Mahiru ficou quieta por um momento. Ei, ah... O que você queria me falar? Ben... Sobre isso... Ben... Você... Pode tirar uma foto minha? Ah... É isso? Uma foto sua? Ah... Por que eu? Quer dizer... Eu não tirei muitas fotos antes, eu... Nem sei como usar a sua câmera. Está tudo bem. Eu só... Quero que você tire. Posso falar pela cara da manhã de que ela não está brincando sobre isso. Realmente não sei o motivo, mas... Eu falei que eu ia ouvir tudo o que ela ia falar, então... Tudo bem. Mahiru me deu sua câmera e eu nervosamente peguei ela com minhas mãos trêmulos. Agora, como eu devo tirar a foto? O que eu devo fazer quando eu estou tirando uma foto de alguém? Não falar com o sujeito, dar um posto para frente. Tirar a foto o mais rápido possível. Ah... É melhor você não falar com você enquanto eu tirar a foto. Ah... Não importa o que o fotógrafo faça, o sujeito tem que se preparar. Ah, ok. É mais natural para o fotógrafo e para o sujeito continuar falando. Ah, ok. Então, o que eu devo fazer é tirar a foto o mais rápido possível. Não é? Uá! Está legal. Está bom. Pode deixar. Eu já entendi. Dar um passo para frente. Não sei porquê, mas tudo bem. Eu acho que é melhor dar um passo para frente. Sim. Quando você não está acostumado a tirar fotos, você, de alguma forma, sempre acaba dando um passo para trás. Mas quando você está tirando fotos de pessoas, a foto sai melhor se você estiver perto dela. Ah, mas... Você não precisa fazer isso agora. Ah. É melhor se eu estiver perto, certo? Está tudo bem. Vamos lá, anda. Tira logo essa foto. Eu nunca senti essa situação estranha antes na minha vida. Normalmente, eu me sentiria muito envergonhado para fazer isso, mas... Quando eu encarei amarrido pelo visor da câmera... Amarrido que eu estava vendo pela câmera parecia como se... Tivesse rosto completamente diferente de antes. Eu, de repente, me senti... Extremamente envergonhado. E acidentalmente abertei o botão da câmera. Click. Assim que eu soltei o botão, o Amarrido imediatamente correu na minha direção e pegou a câmera das minhas mãos. Hã? Hã? Minha cara realmente é assim? Eu parece uma boba. Eu acho que eu não posso falar muito da sua habilidade em fotografias. Sério? Eu achei que tinha ido muito bem. Sim, eu gostei dela. Hã? Eu gostei tanto quanto as fotos que minha mãe tirava. Meu coração estava acelerado por alguma razão. Eu não sabia o que falar. Eu percebi que eu não tenho muitas fotos de mim mesma. Então... Eu estava pensando em pelo menos tirar uma foto enquanto eu estava nessa ilha. Uma foto da marreira que está aqui. Eu realmente queria uma recordação. Do jeito que você me vê. Obrigada, Rajme. De nada. Ei, ei! Eu sabia! Se você está interessada, eu vou te dar a minha câmera antiga. Oh! Não! Não tem necessidade? Tá tudo bem. Eu quero que você use ela. Mas... Eu não trouxe ela comigo, então. Se a gente um dia sair dessa ilha... O quê? Não! Eu garanto que eu vou te ensinar a tirar fotos. Então... Quando a Marriu de repente parou de falar, eu fiquei em silêncio também. Tudo o que eu ouvi era o som das ondas batendo perto de nós. Não tinha um único átomo de timidez escondido no nosso silêncio. Eu posso sentir um forte laço entre eu e a Marriu. Marriu... Marriu... Com certeza vamos sair dessa ilha. Nós vamos sair. Com todo mundo. Então, eu poderia um dia ouvir as suas palavras. O que ela queria me falar. Rajme, seu safadinho! Bom, com isso nós completamos outro free time event. E ainda temos que... Oh, é. Claro, tem isso. Eu tenho que saber o que fazer ainda com os outros free time events de antes. Do problema que eu mencionei no início do episódio. Então, se você tiver alguma ideia... Sinta-se livre para me falar. E eu vou encerrar esse episódio aqui enquanto... Olhamos para alguma coisa interessante. Como... Vocês sabem. Aquele macaquinho ali na palmeira. O que eu mencionei no início do episódio 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 do episódio